E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia Brasil, bom dia domingo. Bom dia, bom dia família, bom dia domingo. Não tá bom dia. Por que não tá bom dia? Porque tá do dói. Tá gripadinho, né? Dente nascendo, gripado, não pode falar com nós, se não sabe falar ainda, ainda dá pra falar, papai, eu tô com dor disso, dor daquilo. A gente tem que ficar deduzindo o que você tá sentindo. Hoje o Gael tá poucas, gente, não tá pra papo. Bom dia domingão, por que eu já acordei assim entusiasmado, geralmente eu acordo com o Sol, aí domingo eu falo que vou ficar em casa, mas hoje não, hoje eu vou deixar a minha família aqui, eles iam junto, mas o Gael tá doentinho, então eu vou lá, dedico um gol pro meu filho e volto pra casa. Não prometa, não prometa que na última vez eu estava grávida, você falou que ia fazer um gol e não fez. Olha, jogou na cara. É, moçada, estou indo pra Copa Youtubers, a Copa Anual do Júlio Cocino, onde ele junta todos os Youtubers, amigos dele, que ele falou que vai me colocar no ataque, no time dele, pra ele passar o gol da vitória. Vou fazer um gol pro meu filho, porque eu já não fiz quando ele tava na barriga da mamãe, que hoje ele tava pequenininha, mas na época tava grande, mas vou fazer agora que ele nasceu. Tava escondidinha, ninguém sabia. Era só um voluminho assim, que parecia que tinha comida feijoada. Ninguém sabia, eu tava gravando. Ninguém sabia ainda, mas eu já tinha tatuagem, já tinha essa tatuagem aqui, quem percebeu, percebeu. E agora tá aí ó, já quase engadindo. Né, Gael? Cripada ainda, poucas palavras hoje. Hoje eu tô poucas, pai. Já volto aí. E volta com o nosso gol. Volto com o gol, lógico. Ano passado eu não fiz gol, vou fazer esse ano. Toca aí, Gael. Vou fazer um gol pra você, já vim. Tô não, papai. Cagou. Tchau. Fala grande. Fala meu chapa, vamos pra esse incrível espetáculo de futebol que vai ser... Parou na rua? Não, parei embaixo, esqueci. Isso. Chegamos, chegamos. E aí? Fala gente. Fala Nenezada. Tudo bom? Tranquilo? Quem vai marcar um gol hoje? Você que não é. Olha! Você viu como é? Desengajaram, desengajaram. Acabaram comigo. Deixa eu só embicar aqui. Me destruíram em casa, me destruíram aqui. Olha! Olha! Isso, aqui é vaga de artista, pertinho do estádio já. Olha lá! Acho que quando é jogador assim, camisa 10, o cara não vem pro... Não, eu tô me imaginando aqui, eu sou o Ney, moleque Ney. Olha o estádio lá. Asma cai no chão. O Neymar tem bombinha de asma. Todo jogador usa, antes do jogo. Todo jogador usa. É padrão? É padrão, porque não pega no doping, abre o pulmão. Não pega no doping? Olha, vagabona! É você! Olha aí, olha aí! Vem ver! Não, mostra! 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 Olha como você deixou a porta. Esqueci, esqueci. Esquece de fechar. Sabe por que você esquece? Porque você acha que está no carro do Kevon, tem que deixar a porta aberta e o povo de trás sair. Aqui que é o vestiáriozinho do Cosselo. É? Tudo bom? Beleza? Valeu! Eu tô aqui, olha. Aqui, vai fazendo assim, olha aqui. Aquela porta ali. Vixe! Olha lá. Tem você, o Cosselo, o Fred, que eu conheço, né? Igão Inutilismo. O meu time é esse? O seu time. E aí? Não! Que amelinho! E aí? Como é que você está, fofinho? Tá espetacular! Olha, que eu lembro de cima. Merece, cara. Moleque foda. Olha a mala do Jordan. Isso aí. Pasquete na vez. Gostou? Gostou? Que eu gostei. Isso é verdade. Porra, que isso é o seu? Não, mano! O meu Deus vai me trocar. Onde? O que achar? Camisa 10. Camisa 10. Cadê? Olha o Fred. Estou procurando o meu cantinho, Fred. Camisa 10. Camisa 10. Você é o verdadeiro papai. Cadê? Cadê? É o engão, querido. Olha isso, olha. Como que é? Aqui ó, fez o gol. Ai... Caralho! 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 Caralho com a joelha! Porra, como que é então? Não sei, mano. Vai perdendo o corpo aqui, ó. O jogador corre com animação assim, ó. Amarou que se foder. Então não vou fazer gol! É isso. E vem. Aqui ó, Wendel Bezerra. Achou? Aqui ó. Capai Chris! Eu sou pro... Gostei! Com um shortinho! Que é o que você vai ficar pra dormir depois. Shortinho ainda, ó. Puta. Só chuteira É isso? Pô, esperava mais, né, o Chapa Gostou? Sensacional, peraí, ó Maravilhoso Melhor Não, não, bola aqui dentro é que tá grávida Olha, o Bocosiela é Bocosiela A não ser que a Azul esteja grávida É nóis, tamo junto, mano É nóis, tamo junto, mano E o Bocosiela? Tá lá dele, tá lá dele Tá no mesmo time, mesmo time E foi embora E foi embora As fumaças falaram por mim Falaram por mim, boa Não, achei que você ia falar que ele é seu ídolo A habilidade, a habilidade Olha lá, faz inútil Nossa Nossa Deu pra ver que você ia marcar muito gol hoje, meu Chapa Na época da escola que te colocavam no gol Aí quebravam todas as mãozinhas E se alguém der carrinho vai com o maluco na cara Sete tiros com a bala foda Todo mundo vai jogar no mínimo meia hora A gente tem planejamento certinho ali pro time titular A hora que você vai, a hora que você entra Então fiquem tranquilos que todo mundo vai se divertir E vamos embora Bora 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 Junca 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 Baixo Estamos em campo Temos sorte de ter um 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 Vamos fazer uma partida incrível, viu? Graças a Deus, faz uma boa partida aí. Tentei dois gols pro meu filho e... Comprar mais um já. Valeu. Tentei dois gols pro meu filho e... Saparei! Aplausos Moçada, Papai Cris não marcou um gol Papai Cris, mais um ano foi um fracasso Um gol, tudo bem, eu tava impedido O outro gol eu chutei fraco, o goleiro pegou, enfim Tentei, gente, tentei, mais um ano Ano que vem tô aqui de novo pra tentar mais um gol pro Gael O bom é que ano que vem, o Gael vai ter o quê? Um ano já ele vai tá andando, aí ele vai comemorar junto comigo O Gael vai ficar no campo comigo ano que vem Ah é, ano que vem ele vai entrar igual o mascotinho, com a mãozinha dada Isso, e eu vou fazer o gol e vou carregar ele no copo Meu chato, vamos ser sincero, já faz dois anos que você promete esse gol do Gael Não saiu ainda, não vai ser ano que vem que vai sair É porque a promessa não tá boa, sabe por quê? Porque eu tô prometendo pra azul Quando eu prometer pro Gael vai ter um peso O Gael vai entender, vai falar, Gael, vou fazer um gol pra você Ele vai falar, vai papai Aí vai pegar no psicológico aqui Aí vamos embora Bom, bora bater um lanche, voltar pra casa Gente, deu ruim ali, hein? Alguém avisa Alguém avisa que deu ruim Eu acho que vamos usar um pouco de água ali Olha lá, B B de bem passado Vivo pós-jogo Cheguei, família O Gael tomou um banho? Tomou Filho, não foi dessa vez, viu? Não foi dessa vez Não foi dessa vez Alvesei o Gael já Cheguei Não foi dessa vez que eu fiz o gol Mas eu tava sentindo que eu ia receber essa notícia Você sentiu? Sim Não foi novidade pra você? Não Que eu não fiz gol? Você já fez quando você prometeu pro Gael quando eu tava grávida Mas ó, ano que vem, hein? Ele já vai ter um ano, vai tá andando Ele vai no campo comigo Eu vou prometer pra ele Vai ter um peso maior Porque eu não prometi pra você Aí vai se decepcionar com você Você vai fazer isso? Vai prometer Não, não Mas aí eu vou fazer Mas até lá você tem que tá fazendo pelo menos futebol uma vez na semana Nossa Eu vou me despedindo de vocês Que agora eu vou editar esse vídeo Pra ele sair cedinho pra vocês Então se vocês já tão vendo ele É porque esse vídeo já tá editado Então você já pode fazer o quê? Deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Porque é vídeo novo Ih, tá bávula Tá bávula Triste Vídeo novo o quê, senhorita? Todo santo dia Todo santo dia tem vídeo aqui pra vocês Eu sou o Cristian Figueiredo Esse aqui é o meu reality Falou, tchau, ué Fui Uau É patético, viu? O jeito que você quer ir no deboa Chega a ser patético Goleiro, goleiro O goleiro cagou pra gente pra fora Grande twister E aí, buca? O que que é isso aí? É só a câmera? É igual a dele Cara, não é melhor A nossa, é Sony É a Canon A Canon tem um salário pra mim igual Amual É o meu, é Eu tive que comprar meus Deixa eu me trocar Deixa eu ficar pelado Deixa eu ficar peladaço Eu não vi O cara Cadê você, Virinha? Eu não tava aqui 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 A gente não é aqui Enganaram a gente Enganaram E vazaram Não, e filmando Filmando tudo O Alec falou umas merda O bruto do Mu Cada duas horas Meu chato Não, e filmando tudo E filmando tudo